Opa, salve galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo, e eu sei que vocês estavam esperando muito eu fazer esse vídeo, e finalmente eu trouxe aqui pra vocês esses jogos de anime. Galera, tem muito jogo aí de anime que vocês vão querer baixar vários aqui. Tem gente aí que não gosta de terminar de anime, eu não posso fazer nada. Eu particularmente gosto de diversos animes, inclusive todos que estão nesse vídeo aqui. E, complementando aqui galera, teve muita galera comentando lá no vídeo do Dragon Ball e do Naruto, pedindo várias listas de jogos de anime, que eu resolvi trazer essa daqui primeiro, pra depois eu ir trazendo outras listas de jogos aqui pra vocês. E, então, se você tem alguma, comenta aqui embaixo, eu vou tentar trazer o mais rápido possível pra isso, basta deixar o seu like, se você é novo aqui, caude paraquedas, se inscreva aqui, é de graça, não gasta nada, ativa o sininho, não se esqueça disso. E diz aí também qual for o seu anime preferido aqui do vídeo. E é isso aí galera, fique com o vídeo. E aí E aí E aí E aí Se inscreva no canal Tchau, tchau. 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 Tchau.